Vamos lá, pessoal, para mais uma questão aqui da Banca OCP, mais uma de Serropédica. Essa questão aqui foi sugestão da Juliana Raposo, já fica aqui os meus agradecimentos. Estamos aí na reta final para o concurso, não é momento mais de estar aprendendo conteúdo, é momento de estar fixando aquilo que você já sabe, tá bom? Então vamos aqui para uma questão de geometria plana, vem comigo. Diz assim, olha, um triângulo equilátero está inscrito numa circunferência de comprimento igual a 20πcm. Qual é a área deste triângulo? Como você sabe que o comprimento é 20πcm, e você sabe ainda que o comprimento é dado por C igual a 2πr. Como o comprimento eu sei que é 20π, então, olha, eu troco aqui por 20π, fica 20π igual a 2πr, né? Aqui eu vou poder cancelar, né, gente? É, π com π, simplifica tudo por 2, portanto, o raio dessa circunferência é igual a 10cm. Pronto. Existe uma relaçãozinha, quando o triângulo está inscrito na circunferência, que é o seguinte, olha, o lado do triângulo, ele é dado por raio vezes a raiz de 3. Como o raio a gente sabe que é 10, portanto, o lado desse triângulo é 10 raiz de 3. E a gente sabe ainda que a área de um triângulo equilátero é dada por L² raiz de 3 sobre 4, né? Então, fica 10 raiz de 3 ao quadrado, né, vezes raiz de 3, tudo isso daqui dividido por 4. Quando você elevar o 10 ao quadrado dá 100, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 100 vezes 3 dá 300, portanto, fica 300 raiz de 3 sobre 4. Quando fizer a divisão dá 75 raiz de 3, o que condiz aqui com a letra A.